A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 13 a 15 Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração Os discípulos porém as repreendiam Então Jesus disse deixai as crianças e não as proibais de virem a mim porque delas é o reino dos céus E depois de impor as mãos sobre elas Jesus partiu dali As crianças nem eram contadas Mulheres e crianças não faziam parte da contagem da população Eram consideradas como criaturas de segunda categoria E Jesus chega e modifica todos esses critérios Jesus estabelece uma estrada diferente de relacionamento com as pessoas Ele pede que as crianças se aproximem dele E pede em outras partes que a gente se torne parecido com as crianças Bela proposta de vivência da Palavra de Deus A criança que é capaz de pular do alto de um muro nos braços do pai A criança que acolhe as coisas com inteireza, com simplicidade Que não julga, não condena São essas realidades que precisamos aprender das crianças Mas há uma outra forma de viver esta palavra Que nós cristãos e a igreja encontremos as formas adequadas Para sermos em nome de nosso Senhor Aquelas pessoas que acolhem, que recebem as crianças Que nós mostremos que as portas da igreja e as portas do reino dos céus Estão efetivamente abertas para a criançada E cada um de nós quando puder abençoar Orar por uma criança que o faça com essa convicção De que nós queremos abrir as portas da igreja E mostrar que o reino dos céus efetivamente É das crianças e daqueles que com elas se parecem É palavra de vida eterna O que é o reino dos céus efetivamente?